Boa noite! Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quinta-feira. As principais bolsas mundiais encerraram o dia em alta. Os investidores receberam com otimismo a divulgação dos indicadores norte-americanos. Diante desse cenário, Wall Street terminou a sessão no azul. Destaque para o Dow Jones, que retomou o patamar dos 10 mil pontos. No mesmo sentido, os índices europeus tiveram a segunda alta consecutiva. A maior valorização ficou por conta da Bolsa de Paris, que subiu mais de 1%. As praças emocionárias europeias também foram influenciadas pelos dados norte-americanos e pela decisão do Banco Central Europeu, que manteve a taxa básica de juros em 1%. Por aqui, o Ibovespa acompanhou o movimento externo e terminou em terreno positivo, puxado pelos papéis da Petrobras e balanços corporativos. Ao término do pregão, a Bolsa brasileira fechou em alta de 1,41%. Por sua vez, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou o dia com baixa de 0,88%. Nas commodities, o barril do petróleo terminou em queda no mercado internacional, devido às especulações negativas sobre a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Na renda fixa, as projeções de juros embutidos nos contratos de depósito interfinanceiro fecharam com leve baixa. O DI, com vencimento em janeiro de 2011, apontou taxa anual de 10,16%. No câmbio, a moeda norte-americana fechou em queda, vendida a R$ 1,72. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música